Se fecho os meus olhos, eu vejo seus olhos olhando nos meus Se beijo outra boca, eu sinto na boca o gosto do beijo seu Querer tanto assim, é mais que loucura, é paixão, é amor Eu queria sofrer, mas hoje tudo se transformou E agora é você, que corre atrás do meu amor Chora de noite, chora de dia, não me deu valor quando eu te queria Agora acabou, chora, chora, chora de noite, chora de dia, sem você Apostei em nós, minha vida eu te entreguei 100% seu, só você eu desejei Peço pra você, esquecer que eu existo Agora some e sai da minha vida Que eu vou saber cuidar melhor de mim Posso até sofrer, mas pode crer que eu vou sorrir de novo Amanhã é outro dia E deixou apaixonado A noite foi e eu fiquei Me beliscando se sonhei Com tudo aquilo do meu lado O manso que caiu do céu O favo, duas por o mel Do amor Do amor Do amor Sou por engano Porque o fim Tanta paixão não se acaba assim Sinceramente não dá pra entender O que houve entre eu e você Nem quero saber Só quero te ter De novo Por quantas vezes eu falei Cuida do nosso amor Ainda não sei por qual razão Você me deixou Eu só pensava em ser feliz do seu lado E você vinha na contramão Eu era aquele que só dizia sim E você me dizendo que não Eu quero ver Você chorar Não Vou ser feliz Sem ter você Perto de mim Mas Você não quis Me condenou Você sabe não me querer Pobre de mim Sonho tanto com esse amor Mas somente Mágoa e dor De você eu senti Faço não ser o cara que você sonhou Nem que o pouco doa Que esperou Mas sou louco por você Uma amiga sua me falou Que lembrando de mim você chorou De arrependimento Está quase morrendo Que eu não tenho E o coração Então vem correndo Vem logo me ver Fazer aquele amor gostoso Só eu e você Venha me abraçar Venha me beijar Vem me deixar louco De tanto te amar Vem dizer mais uma vez Aqui no meu ouvido Que ainda é louca por mim Não vem que estou aqui De coração aberto Contando os minutos Pra se ver de perto